Eu morava na areia, sereia, eu mudei pro sertão Sereia, aprendi a namorar, sereia, num aperto de mão Ô sereia, eu morava na areia, sereia, eu mudei pro sertão Sereia, aprendi a namorar, sereia, num aperto de mão Ô sereia, atrás daquela serra, sereia, tem dois bancos de areia Sereia, com novecentas faladeiras, sereia, a fala da vida alheia Ô sereia, eu morava na areia, sereia, eu mudei pro sertão Sereia, aprendi a namorar, sereia, num aperto de mão Ô sereia, eu quero banhar limão Sereia, eu morava na areia, sereia, eu mudei pro sertão Sereia, aprendi a namorar, sereia, num aperto de mão Ô sereia, meu pai se chama Caco Sereia, minha mãe Cacar Maria Sereia, eu mudei pro sertão Sereia, eu sou filho da Cacaria Ô sereia, eu morava na areia, sereia, eu mudei pro sertão Sereia, aprendi a namorar, sereia, num aperto de mão Ô sereia, 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 eu caí na água Sereia, 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 eu fui ao fundo Sereia, 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 eu fui buscar Sereia, meu amor no fim do mundo Ô sereia, eu morava na areia, sereia, eu mudei pro sertão Sereia, aprendi a namorar, sereia, num aperto de mão Ô sereia, se a rua fosse minha Sereia, sereia, eu mandava ladrilhar Sereia, com pedrinhas de brilhante Sereia, para o meu amor passar Ô sereia, eu morava na areia, sereia, eu mudei pro sertão Sereia, aprendi a namorar, sereia, num aperto de mão Sereia, você morava na areia, sereia, eu morava na areia Obrigado.